Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal NUPEC, o núcleo de pesquisa de quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a WEMS, o canal que é acadêmico e é cultura dos quadrinhos, seja qual for. Eu sou o Austin e hoje vamos conversar sobre mães mais incríveis das histórias em quadrinhos. E quem está aqui comigo para ajudar é o Bruno! Vamos lá, então, Bruno! Vamos lá, Austin, falar sobre as mães nesse dia tão especial é muito bom, ainda mais sendo mãe heroína, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, né, cara? Mãe é um personagem, assim, da vida real que dá uma inspiração danada para a gente ter bagagem para a pornificação, não é verdade? Com certeza! As mães das histórias em quadrinhos inspiram as mães da vida real, né? Ou as mães da vida real inspiram as mães das histórias em quadrinhos e vice-versa. Como diz o Nathaniel, né? Faz o gesto dele. E que grande personagem não tem uma grande mãe por trás, não é verdade? Com certeza! Então vamos lá, né, no nosso especial do Supermães dos Quadrinhos. Olha para você ver o que a gente preparou para vocês aqui nesse slide espetacular aqui, olha. Supermães dos Quadrinhos, aí a gente já tem ideia, né? Então, a gente separei aqui primeiro aqui, no slide, Bruno, olha para você ver aqui uma mãe espetacular que a gente pode lembrar aqui, que é das histórias em quadrinhos. Quer ver quem? Quer ver quem? Olha, você vê. A Marta Quente do Superman, cara! O que seria de nós se não tivesse uma mãe amorosa como a Marta Quente para criar o super-homem, hein? Imagina só! É verdade, né? A Marta, com certeza, vamos dizer assim que ela moldou o caráter do Superman, né? Porque ela que orientava ele, né? Ser uma pessoa, ter amor, ter bondade no coração dele. Aliás, ele já tinha isso, né? Mas, pensa você, sendo um super-homem, com tanta força dentro de si, né? Tanta força passando entre suas veias, e você, às vezes, não saber controlar aquilo. E quem conseguia fazer isso? A Marta, né? Superman, e ele era muito amoroso com sua mãe também. E aí, a Marta Quente, nas histórias em quadrinhos, ela tem um papel fundamental na construção desse personagem, né? Como eu disse, é um personagem de muita força. Então, ele precisa de uma orientação, né? Qual cidadão você vai se tornar? Qual homem você vai se tornar? E, com certeza, como você disse aí, né, Washington? Por trás de todo super-herói tem uma super-mãe, né? Por trás do super-herói tem uma super-mãe aí, fazendo a diferença do personagem. E a Marta Quente é uma delas. Exatamente, e a gente tem vivido uma época que o pessoal adora ficar fazendo versões malvadas do super-herói para ver o que vai dar, né? E uma característica é que todas essas versões malvadas são versões que não têm um exemplo de pais e de mãe, igual o Superman tem, né? Então, eu acho que isso é um ponto alto que a gente pode explorar nisso aí, que uma característica para o personagem não se tornar aquilo que a gente conhece, que ele se tornou, né? Um cara, assim, que tem ética, né? Que tem caráter. Isso, com certeza, foi falta de uma mãe para ó. Dar jeito ali, ó. Porque criar é assim, né, cara? Criança nem sempre está certo, e ele tem que saber disso, não é verdade? Então, não é porque o super era o super que ele não deve ter errado quando criança. Tinha que ter uma mãe para fazer uma correção ali, e com certeza dá muito amor, né? Precisava daquela mãe para fazer o puxão de orelha, né? Exatamente. Vamos lá para a nossa próxima, né, super mãe dos quadrinhos aqui, ó. O que a gente tem aqui? Nossa, cara, tia May, tia May. A tia May é tia, mas a gente sabe muito bem que mãe é quem cria, né, Bruno? Com certeza. Criou o cara, sim, o Peter Parker, né, para se tornar esse exemplo de pessoa que ele é, né, e um dos super heróis mais queridos do mundo, com certeza, né? A tia May, como tia, fez o papel materno para o Peter Parker de uma forma, assim, absurda, né? Então, isso não tem nem o que ver. Ela merece, sim, estar no top das mães dos quadrinhos. O que você acha? A tia May, né, como você disse, mãe é quem cria, né? E a tia May foi uma mãezona, assim, do Homem-Aranha, né? Não só nos quadrinhos, mas como na representação do filme também. Ela teve um papel muito importante no crescimento do Peter Parker, né? Em orientar ele, em qual pessoa ele vai se tornar. E aí, olha só que legal, né? Você traz essa referência das histórias em quadrinhos para a vida real. Quantas tias a gente não tem nesse mundo aí que faz a representação de uma mãe, né? Quantas tias a gente não tem, tias, avós, às vezes até irmã, né? Também faz o papel de mãe aí, às vezes dependendo da situação da família. E olha que legal, né, cara? Então, assim, a tia May, vamos pegar assim, porque o pessoal já está fresco na memória, né? A tia May que tem no filme lá do Homem-Aranha de volta ao lar, né? A tia May já não está com essa figura aí, né? Olha lá. Já é nova, né? A transformação que ela tem aí, né? E aí o Peter Parker tem um pouco de ciúmes dela, né? Então, assim, gera tudo um cuidado dele com ela também, né? O cuidado dela com ele. Então, é muito legal essa construção aí de mãe. Pois é, cara. A tia May, ela merece mesmo, né? Inclusive, uma história que, se eu não me engano, foi por volta de 2006, 2007, um dos mais dramáticos dos quadrinhos, foi a morte da tia May, né? E aí, com as reformulações, já não morreu mais, né? Fizeram outras versões do Homem-Aranha. Mas eu lembro que, nossa, cara, comoveu o mundo de leitores dos quadrinhos. Que isso, cara. Essa fez falta. É, porque o tio Ben morreu, né? E aí ficou quem? Ficou a tia May pra orientar ali o Peter, né? O Peter Parker. E aí a tia May morre, né? Imagina como que não fica a cabeça do personagem também. Porque a mãe, ela tem essa figura, né? De transformar a gente, de pegar a gente no colo. Às vezes, quando a gente tá grande ainda, né? A gente vai visitar a nossa mãe. Aí a mãe faz aquele cafezinho gostoso. A mãe faz aquele cafuné na gente. E aí, com certeza, essa história que você contou das histórias em quadrinhos aí, realmente foi um... é um marco, né? Na história e deixa todos os leitores tristes. Aí depois... E eles começaram a fazer uma tia May mais juvenil, assim, por causa dos filmes agora, né? Que a gente sempre teve a imagem de uma senhora frágil, né? Mas porém firme ali, sempre pondo o Parker nos eixos ali, né, cara? É verdade. Impressionante. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Qual que é a próxima? Essa mãe, eu vou te falar, cara. Talia Algu, a mãe do Damian, né? Olha pra você ver a cena da mãe. Essa mãe fez um filme... Um filme, não. Fez um filho forte. Gente, esse menino aí, ele não dá pra trás pra ninguém, cara. Ô, Watt, você já pensou se tivesse uma mãe igual a Atalha, hein? Nossa, velho. Rapaz. Bicho, é criou um menino que com 10 anos de idade, podia vir 10 negos em cima que mandava todo mundo beijar o chão. Essa mãe, como dizem por aí, é do peru. Essa mãe aí, na vida real, é aquela mãe que roda a baiana mesmo, né? Se a menina aprontar, aí vai levar, né? A imagem que você traz aí, deixa isso bem claro. E ela é filha do Ras Algu, né? Então, vamos combinar que não é qualquer mãe, né? Isso. E outra coisa também é o seguinte, né? Se por outro lado ela é severa com o filho, imagina com quem for fazer mal. para o filho dela. Não queira mexer com o Talha Algu. Essa, vou te falar, cara. Família perigosa. Essa é a verdadeira mãe coruja, né? E ela ataca mesmo. O filho dela, além de ser bem treinado, mexe com ela. Muito legal o Damian, né, velho? É um personagem que chegou para ficar, né? Hoje em dia, assim, personagens, assim, que o pessoal cria filho e tudo assim, depois reformula e o Damian vem sobrevivendo, né, cara? É verdade. E é legal que ele trouxe a bagagem, né? A Talha ganhou mais papel no mundo dos quadrinhos, no mundo do Batman, né? Não ficou só uma coisa que sabe que existe e uma vez ou outra aparece, porque um autor lembra, né? Sempre está aí. E só para lembrar, assim, né, ela é aquele tipo de mãe que quando o Damian se transforma no Robin, ela põe a cabeça dele, aham, a leilão, né? Então, se ele pisar na bola com ela também, ele vai... Ah, esse é louco. Tem que ficar por trás também, mas, tirando isso aí, com certeza ela é uma mãe bem protetora, né? Com certeza. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, nós mãezona aqui. Olha uma mãe bacana aqui, ó, Jessica Jones. Vou até ler um trechinho aqui do que a gente colocou, né? Quem vê Jessica Jones na série não imagina que nos quadrinhos ela é uma das mais responsáveis e incríveis mães. Após o sequestro de sua filha Daniele, em invasão secreta, Jones não mediu esforços para encontrá-la. Mesmo tentando ser uma heroína e uma mãe, as constantes ameaças e atentados aos Vingadores, Jessica decide abandonar a equipe e ir morar longe do caos dos heróis e dar a oportunidade de sua filha ter uma vida normal. Diversas situações nos quadrinhos, Jones sempre deixou claro que escolherá sua filha acima de tudo. E essa aí é outra mãe barra pesada, cara. Mexe com a Jessica Jones para você ver. Essa aí é aquela super mãe, né? Igual falando de novo, né? As histórias em quadrinhos, sua vida é real. Quantas mães a gente não tem assim, né? A gente tem mãe que se você mexer com o filho dela, rapaz, você está mexendo com marimbondo, né? Com caixa de abelha ali que com certeza você vai sair machucado. E a Jessica Jones, tanto nas histórias em quadrinhos, na série aí, ela é essa, nas histórias em quadrinhos, ela é essa mãe zona protetora, né? Creio eu que todo mundo deve ter uma mãe protetora igual a Jessica Jones, né? Então antes de você mexer com um filho querido, sempre tem uma mãe protetora aí por trás desse filho. Como diz o outro, aquelas mães protetoras, né? Tipo assim, não mexe com o meu filho, não. Se você tiver errado, ela apanha depois. Mas agora não mexe com ele, não. Mais ou menos isso. Ai, ai, tá aí. Belo personagem, Jessica Jones, né? E que engraçado que esse lado mãe fez o personagem ganhar mais camadas, né, cara? Tornou ela muito mais interessante. E engraçado como que os personagens de quadrinhos, muitas vezes amadurecem, né? Às vezes eles estão só ali. Mas aí, a gente também, a gente cresce. A gente ganha família, né? A gente vê evolução, a gente casa, né? E você vê os personagens fazendo isso, você vê que eles criam camadas e a gente passa a se identificar mais. É interessante. É verdade. E parece que depois que o personagem, ele cria esse lado maternal, né? Ou paternal, ele muda, né? O personagem muda, se transforma. Então isso é bacana também. Mesmo isso dá, às vezes, na vida real, né? Igual você disse, né? Às vezes o cara evolui, o cara tem família, aí vira mãe, vira pai. E aí muda muita coisa na vida da gente, né? Eu não sou pai ainda, não tenho filho, mas imagino quem tenha, com certeza a vida muda completamente. Uhum. Certeza. Então vamos lá. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo aqui? Nossa, Rainha Hipólita. Ô, Bruno. Eu coloquei essa foto aqui de propósito, né? Eu sei que o filme... A cena desse filme aqui, ela é de um filme que divide opiniões, né? Mas independente disso, a Rainha Hipólita é uma mãe que corrige a filha incontestavelmente. Ela não deixa a filha fazer o que quer. Ela coloca ela correta, né? E o resultado que a gente tem é isso aí, né? É a Mulher Maravilha, né? Que é uma das personagens mais íntegras que a gente tem no mundo dos quadrinhos inteiros, né? Você vê a integridade inabalável, tem convicções. Por quê? Pra uma mãe que, ó... Você é correta. É verdade. E esse filme aí, ele gera conflitos, né? Várias opiniões. Mas tem questões nesse filme muito bacana nessa parte de ser mãe, né? De corrigir quando tá errado, de saber falar. E a Hipólita, ela traz essa representação da mulher, né? Uma mulher forte. Deixar a filha dela trapacear, falou assim... Isso. Isso não é vitória. Assim, independente se o pessoal gostou do filme todo ou não, essa cena é impecável. É, não... Tem partes do filme, né? Tem narrativas do filme que é impecável e indiscutível. Igual essa representação da mulher que tem dentro do filme, né? Principalmente da Hipólita como mãe, uma guerreira, uma rainha, e aí ela colocar isso pra filha, ela poderia falar, não, minha filha, né? Você tem todos... Vai, trapaceia. Não, se você trapacear, você tá errado. Você tem que dar exemplo. Se você é filha da rainha, aí você tem que dar exemplo mesmo. Exatamente. Então, assim, ela traz essa construção e isso é muito bacana. Aí, se a gente for vir pra vida real, tem muitas mães que é assim também. Se o filho perde, tá lá na escola de futebol, perdeu, e aí o menino tá triste lá, não, você perdeu, mas amanhã você vai ser vitorioso. Levanta a cabeça e vamos seguir em frente, né? Então, isso é bacana, cara. Eu converso bastante com o Talesyça. Às vezes a gente grava alguns... Aí nos bastidores a gente fala, né? Dessas questões da representatividade, das histórias em quadrinhos e da vida real. E aí você vai ver, você observa que tem muito personagem que tem muito a ver com a gente aí, né? Nosso cotidiano, nosso dia a dia. É que é negócio, né, cara? Entender que se o outro ganhou, é porque ele mereceu, ele treinou mais que você, ele mereceu. tem uma coisa aí, né? Você tem que entender, tem que se enxergar e tem que ser justo, né? Acho que a palavra mesmo é essa, justiça, né? Predece. Seja com você ou seja com o próximo. E a Mulher Maravilha se torna a mulher que ela é devido à mãe, né? É, com certeza. Por toda a barganha que a mãe dela traz pra ela. Não, e em outras mídias tem história até que a mãe dela é tão justa, mas tão justa que às vezes fala assim, minha filha, você não tá podendo pisar aqui na ilha, porque você fez isso, isso e isso e tal, tal. Ela é justa com a filha de todas as formas. Vamos lá, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Ah, o Amanzona aí, ó. Sue Storm, né? Do Quarteto Fantástico. Que tem dois filhos lindos, né? Que é o Franklin Richard, né? E a Valérie Richard. E o Franklin Richard, né? Que é um personagem tão temido nos quadrinhos, né, cara? É. E assim, a Sue Storm, na verdade, você sabe, né, cara? O Quarteto Fantástico é uma família, né? Ela é mãe e é de todo mundo ali, né? É, mãe zona. Você vê que ela atuava com um jeito materno até com o irmão dela, né? Que é o Tocha Humana, né? Porque eles eram muito inconsequentes, né? Você vê que ela já agia com a maternidade até ali. No irmão, sabe aquele irmão mais velho que cuida, né? Já tinha isso, né? E daí mais tarde com os dois filhos deles nos quadrinhos, né? É, uma mãe zona. Pensa você ter uma mãe invisível. Rapaz, é difícil aprontar, hein? Cara, eu não tinha pensado nisso. Você ter uma mãe invisível, você tá fazendo uma arte lá e ela chega, você nem viu que ela chegou. Foi você que fez. Não, foi meu irmão que fez. Não, não foi seu irmão, não. E realmente, né? Às vezes as pessoas têm o primeiro contato com os personagens no filme, né? E no Quarteto Fantástico. No primeiro filme do Quarteto Fantástico, você já vê já, né? Essa personagem sendo mãe zona ali de todo o grupo, né? Principalmente quando eles são atingidos por aquele... É o cometa, né? É os raios cósmicos. Os raios cósmicos que atingem eles e eles estão no hospital lá. Ela tá preocupada com todo mundo, né? O irmão dela fazendo graça e ela tentando ali para com isso, né? Se chamando atenção e trazendo papel materno já ali pra todos. Não, e tem que criar muito bem criado, né? Porque o filho dela, o Franklin Rich, nossa senhora, cara. Você já viu que tem versão que ele vira até o Galáxia tão poderoso que esse menino é? Vixe, não. Essa eu não vi, não. Nossa, cara. Tem que criar esse menino bem criado porque se não, ele acaba com o mundo. Tem que ficar puxando a orelha dele. Ele é poderosíssimo. Nossa. Então, vamos lá. Quem que é o próximo aqui, ó? Da nossa lista de mães aqui, ó. Ah, essa aqui não podia faltar, né, cara? A Wanda, que eu sou filho dela com visão, né? Os filhos, né? Que ela tem gêmeos, né? O Tommy e o Billy, né? E a gente pode sentir isso aí na série que teve aí como que ela é uma mãezona coruja, né? E ela ficou coruja depois que teve os meninos, né? E nos quadrinhos é a mesma coisa, né? Só que nos quadrinhos ela sofre até mais, né? Tem um negócio lá que Mephisto, que é um dos grandes inimigos, vilões, né? Da Marvel, roubam os filhos dela. Nossa, cara. Essa mãe, ela teve trabalho. E mexe com esses gêmeos dela pra você ver. Ser filho, acho que ser filho da Wanda do Visão deve ser nada fácil também, né? Não. Quem assistiu a série, né? Viu a Wanda, ela conseguiu, tendo o mundo dela ali, né? Aquela cúpula dela e pensa, né? Vamos supor, se você é um filho e está fazendo uma arte, ela fala assim, vou castigar esse menino. Deixa ele, que ele vai aprender agora. E prega um castigo dele nele, sem coitado do menino. Mas, tirando as brincadeiras, a Wanda, né? Nos quadrinhos, ela é uma super mãezona também. Além de ser super mãezona, ela é uma super heroína, né? Isso. E é outra, né? Mexe com os filhos dela pra você ver o poder absurdo que vai recair sobre sua cabeça, velho. Nossa. Essa daí é pior do que a Talha Algu, cara. Mexe com ela, porque é pior. Se com a Talha Algu é perigoso você sair com os ossos quebrados e sem dente, porque essa daí você é desintegrado completamente da existência. Mexe, não. Deixa eu ver quem mais que a gente tem aqui. Ó, aqui, ó. Ainda na Marvel, né? Mística. Que todo mundo sabe, né, cara? Que a Mística é mãe do noturno, né? E tem a parte nos quadrinhos que ela cria a vampira, né? Coisa que muitas vezes o pessoal não sabe por causa das outras mídias, não, né? E o nome da Mística é Heavy, né? Aham. E ela é o seguinte, cara. Ela tem essa vida bandida dela e tudo assim, mas se ela ficar sabendo que aconteceu qualquer coisa com os filhos dela, ela tá lá, velho. Ela tá lá e não mexe com a Mística, não, porque ela é perigosa, né? Além de mudar de forma, ser uma transmófilo, ela é muito habilidosa tanto em combate quanto em astúcia, né? Então, essa mãe aí é aquela que cuida dos filhos de longe. É verdade. E os filhos delas também são meio poderosos, né? O poder do noturno, da vampira, então a vampira nem se fala, né? Tem umas brincadeiras, uns memes aí que rolam às vezes da vampira que é o racho da risada, cara. É assim que pra um outro momento. Mas a Mística, né? Como você disse, ela é uma transforma, ela muda. Pensa você ser o filho da Mística, né? Aí você chega em casa e fala assim, mãe, aprontei na escola, e agora? O que eu faço? Transforma aí na professora e vai lá falar com a diretora que eu... pra me perdoar? Aí chega lá. Já pensou, hein? Os rolos que não dá pra fazer? Eu até pensei, imaginei uma coisa assim, né? Mas vindo da Mística é mais fácil ela ir lá e dar umas cacetadas. Né? Pode transformar em alguém pra entrar na escola. Na hora que chegou na pessoa, ó... Bate na pessoa. Isso mesmo. Sabe, meu filho? Pois agora você vai tratar ele assim. Ó, ó... Desse jeito. Sim, sim, senhora. Sim, senhora. É desse jeito. Vamos lá, quem mais tem aqui? Ah, já é o último, cara. Ah, eu tava curtindo isso, cara. Vamos lá. A gente não podia deixar de falar, né, cara? Porque... Mãe, mãe. De todas essas mães aqui, uma das mais recentes nos quadrinhos, né? Numa nova fase do super-homem, né? É a Lois Lane, né, cara? Que virou mãe, né? O super-homem finalmente constituiu família nos quadrinhos, né? E ela virou mãe, né? Tanto que o filho aí tem uma trajetória aí, né? Virou amigo do Damien, né? É. E agora tem até uma revista aí que ele substitui o super-homem, né? O John, né? Que ele chama, né? Isso, John. E ele... Tá mostrando a trajetória dele e nisso, claro, né, cara? Com a criação de dois pais, Coruja, né? Um, claro, com o super-homem, né? Como pai, é muito amor em cima, mesmo porque ele vem de uma criação muito fraterna, né? Que a gente acabou de falar que ele também tem uma mãe, Coruja. E, claro, né, cara? Lois Lane. Nossa! Lois Lane é um personagem mais destemida dos quadrinhos, né? É verdade. Que ela, ao mesmo tempo que ela é... Como é que fala? Coadjuvante. Quantas vezes Lois Lane protagonizou cenas, não só nos quadrinhos, como em várias mídias, né, cara? Então, é uma mãe, Coruja. E outro exemplo também que a gente tá tendo é na série que tá tendo Superman Lois, né? Onde a Lois é mãe vem de dois adolescentes da vida constituída também com o super-homem, né? É uma versão bem diferente dos quadrinhos, mas ela é uma mãe Coruja e corrige mesmo os moleques lá na série. Não sei se você assistiu algum dos episódios da série. Eu, inclusive, até recomendo muito, sabe? De séries, assim, dos canais da Warner. Eu acho que é uma das melhores séries, assim, de lançamentos. Gostei muito. E ela é esse papel de mãe tanto nos quadrinhos do John quanto desses dois. Acho que eles são gêmeos lá, não tenho certeza. Lá na série. E vamos dizer assim, né, que a Lois Lennon, vamos dizer que o poder dela é aquele poder da coragem, né? Ela é uma mulher corajosa, uma mulher destemida. Ela não tem medo de enfrentar, né? Igual você falou, né, nos quadrinhos ela é, não só nos quadrinhos, mas no filme também tem essa representação dela. Essa série que você falou, eu não assisti ainda. Eu já vi, já, alguns trailers, alguns flashes, assim, da série, mas não tive a oportunidade de assistir ainda, mas vou assistir. E a Lois Lennon, ela faz essa representação da mãe, né? Daquela mãe heroína, aquela mãe que não tem um poder, vamos dizer assim, a mãe que não tem um poder de Superman. Mas mexe com o filho dela, você vê o poder que ela tem, igual você falou, né? Vai lá mexer com as crias dela, vai mexer com a família dela que você vai conhecer o verdadeiro poder dessa mãe que a Lois Lennon tem. E eu gosto de mais dessa personagem, principalmente no... Ela tem um poder tão grande, tão grande, que você vê no filme lá do Superman da Liga da Justiça, né? O Batman fala, Alfred, pega a arma pesada, e quem que aparece? A Lois Lennon, né? Pra controlar o Superman. Então, se a Lois Lennon, ela consegue controlar o Superman. Então, você pensa o poder que essa mulher não tem, e a amorosidade que não tem no coração dela. Ela é filha de militar ainda. chama a arma pesada. Quem chega a um armamento pesado, você acha que vai vir um tanque, alguma coisa, sei lá, você acha que vai vir alguma coisa pra conter a força do Superman, né? E só para o táxi, abre a porta, ela desce. Isso mesmo, né? E fora as capacidades jornalísticas dela, né? É, incrível. Adoro colocar nos quadrinhos que ela é uma jornalista que ganhou o Pulitzer, né? Então, ela é uma mãe aí para o... Seja qual for a mídia, né? Para os filhos se orgulharem. Então, é bem legal. Né? Bom, Bruno. Então, é isso. A gente fez um top 10 aqui. Eu sei que tem muitas mães incríveis nos quadrinhos, mas a gente tentou fazer uma seleção aqui que são, assim, é das que a gente percebeu que são as mais conhecidas mesmo, né? Na cultura pop, geek, que existe por aí. Agora, vamos lá. Vamos fazer um veredico. Dessas aqui, qual que você acha que seria o top 3, né? Todas são top, cara. Só de ser mãe já é top, né? Isso bem claro aqui. Mas, assim, que te fascina mais pela construção dos personagens e tudo assim. Qual que é o seu top 3 aí desses personagens? Eu ficaria com a Marta. Qual? A Marta. A mãe do Superman. A Marta como número 1? Isso, como número 1. A Marta como número 1. Depois, como número 2, a Lois Lane. E a nossa número 3, a Tia May. Nossa, cara. Muito boas as seleções. Dessas 10 que a gente trouxe, né? A gente trouxe, assim, só algumas representações, mas tem várias. Tem muitas mães super heroínas. se a gente for pegar pra falar, né, Washington, a gente vai uns 2, 3 dias. Só falando das mães. Não, a lista era grande. Se eu fosse olhar todos os que eu pesquisei aqui, dá pra fazer umas 30. Tem uma mãe que eu gosto muito também, que é a mãe do Thor, né? Ela... É, a mãe do Thor, ela consegue fazer com que o personagem sinta amor, né, com o personagem. Isso na Marvel, né? Que o personagem consiga ter uma construção amorosa com outras pessoas, mas que ele seja um deus, né? Da mitologia nórdica. E eu coloco o personagem que amolece o Loki, né? É. A única personagem que amolece o Loki. Pois é. É a mãe do Thor. Então, assim, eu gosto muito... Eu não sei porque eu gosto do Thor, né? Do personagem. Mas eu ficaria... Eu mesmo sou honroso, eu ficaria com a mãe dele. Nossa, cara, muito boa. Eu vou colocar no meu top 3 aqui, eu acho que eu coloco sim também, né? Eu vou te invejar um pouquinho aí. No meu top 1, eu acho que eu coloco a Marta Quente, né? Putz, cara, que personagem, né, que ela criou e que caráter, né? Para o cara ser desse jeito aí. Tem que ser muita mãe mesmo, né? Claro que ela teve a ajuda do marido dela, mas, assim, né? Mãe é mãe, né, cara? É. Então, o top é mesmo porque qualquer versão que você vê, você vê que foi ela que ficou querendo adotar, né? O Cowell quando ele cai lá, né? E o Jonathan Quente fala assim, não, Marta, a gente não sabe o que ele é. Aí é ela que insiste, né, cara? Então, se hoje o Superman é o que é, assim, na história, é graças a ela, sim, né? Então, é ela que fez o curso da história dele, né? No segundo lugar aqui, cara, eu quero colocar a Rainha Hipólita da Mulher Maravilha, né? Porque é uma construção de uma personagem, né? E eu, assim, eu admiro muito ela, porque toda vez que ela aparece, seja em animação, seja em quadrinho, seja em filme, ela é uma personagem muito imponente, impõe muito respeito para a Mulher Maravilha, não como autoridade, assim, da Rainha dos Amazonas, mas como uma mãe, assim, que é correta, gosto muito dela, né? E, com o top 3 aqui, né, vou colocar Tia Mayme também no terceiro, porque, mesmo porque, não tem como, né, cara? Um dos personagens da vida toda da gente, né, da infância e tudo, Tia Mayme, ela merece estar no top 3, certo? Certo. E, como menção honrosa, eu sei que muita gente não vai lembrar aqui, cara, mas, é, um personagem que, como menção honrosa, eu queria falar da esposa do Homem Animal nos quadrinhos, que o Homem Animal é um personagem que ele tem um monte de filhos, tem a esposa dele, e ela que põe ordem na casa, né? Eu queria lembrar dela aqui, né, pouca gente conhece, mas muita gente vai conhecer agora com os ônibus, ômnibus da Panini aí saindo e tudo assim, mas é isso, né, cara? E aí, Brunão, você tem aí um recado para as mães aí, nesse Dia das Mães aqui, que a gente está comemorando, com muito carinho, selecionando esses personagens e comentando como que eles são importantes, tanto na ficção quanto na vida real, para todo mundo aqui? Bom, eu queria deixar uma mensagem de carinho para todas as mães, né, as mães que acompanham no PEC, as mães que não acompanham no PEC também, compartilhe aí com a sua mãe esse vídeo, para ela ver a sua homenagem, desejo um Feliz Dia das Mães, para aquelas mães também que, às vezes não é mãe de sangue, né, mas é aquela mãe que cria, como a tia May, como outras mães, desejar um Dia das Mães em especial para a minha mãe, com muito carinho, né, que ela, se eu sou o homem que eu sou hoje, é devido a ela, se eu estudo, se eu tento fazer as coisas melhores no meu dia a dia, fazer as coisas melhores para a minha vida, com certeza a minha grande heroína aí foi a minha mãe, né? Muito bem. Desejo a ela também um Feliz Dia das Mães. Muito bem. Também, né, cara? É, em primeiro lugar, para a minha mãe, né? Beijo aí, mãe, né? Você vai ver esse vídeo porque eu vou te mostrar, né? Você vai ver, nem que seja obrigada, né? E a todas as mães, cara, que acompanham aí o canal do Anupec, a todas as mães que adoram quadrinhos, que adoram filmes, que adoram cultura pop, e também as que não adoram, né? Porque se existem sonhos, se existem pessoas na sociedade que fazem as coisas acontecerem, é porque eles tiveram grandes mães por trás que fizeram esse caráter de uma pessoa incrível se despontar aí na sociedade. Então, aí, fica um abraço fraterno para todas as mães aí do Brasil e do mundo nesse dia tão especial, tá bom? Então, é isso. Então, vamos despedir da galera, Bruno? Bora! Falou, gente! Abraço, tchau! E não esqueçam aí, ó, de fazer um ok, um joinha no nosso canal aí, compartilhar esse vídeo aí, tá? Não esquece não, tá bom? Grande abraço a todos, e é isso aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!